No período pré-plantio da soja, vamos ver uma dica técnica sobre o manejo das plantas de cobertura e o controle de invasoras. Confira! Então aí antecedendo já o plantio da cultura da soja, a gente começa a fazer o manejo das plantas de cobertura. E aqui a gente dá uma área de cobertura de aveia, onde os próximos dias a gente vai fazer a dessecação. E essa dessecação a gente tem que ter em mente algumas plantas de difícil controle que estão pelo bacheiro da palhada. Então a gente tem aqui, por exemplo, a buva, que é difícil controle, e a gente tem que conciliar uma aplicação onde se use pontas de gota grossa e ultra-grossa, atendendo a normativa do estado sobre aplicação de hormonais, bem como aumentar o número de gotas para conseguir essa penetração. E se aumentar o número de gotas, a gente trabalha com maior volume de cauda, onde a gente vai ter maior chance de penetrar. Outra estratégia importante para esse manejo é o manejo sequencial. A gente faz aplicação de produto sistêmico e dentro de um período de sete, oito dias, a gente entra com o produto de contato, aproveitando o estresse da planta ocasionado pela aplicação do produto sistêmico. A EMATER tem dado uma grande importância a esse assunto, devido ao impacto que tem na produção de grãos. Então, para quem tiver dúvida, nesse momento é importante, no estabelecimento da próxima cultura, pode procurar os escritórios municipais da EMATER.